Olá, sou o professor José Luiz, vou mostrar aí como gravar a tela do PC com o Canteza Studio 2021. Lembrando que para quem não tem ainda o 2021, vou deixar o link aí no primeiro comentário. Bom, para gravar a tela, eu vou clicar aqui no nova gravação. Ele vai carregar para mim essa opção aqui. Caso você tenha aí dois monitores, você pode escolher qual monitor você quer gravar, aqui nessa opção. Aqui você pode mudar a resolução de acordo com o que você pretende gravar. Dá para gravar aqui direto de rede social, dá para colocar em widescreen ali, aí você escolhe. Câmeras. Eu não vou gravar com câmera ainda, vou deixar para gravar mais para frente. Já tem que cortar o cabelo, tem que fazer a barba, né? Então, mais para frente eu vou gravar uma aula aí só sobre o webcam. Microfone. Eu sempre, antes de começar a gravar, eu falo alguma coisa para ver se está movimentando o microfone ali, ó. Porque se não está movimentando ali enquanto eu falo, significa que ele não reconheceu o microfone. Aí eu tenho que clicar aqui e marcar o microfone, tá? Ou, ó, aqui ele está desativado, aqui eu ativo, né? Aí se ele estiver mexendo ali, tá beleza? Se ele não estiver, eu clico aqui e escolhas. Dependendo do seu computador, vai ter mais de uma opção. Aí você vai escolher, vai falar, se movimentou ali, é porque está no certo. Aqui não precisa mexer em nada, é o áudio do sistema, ou seja, cada vez que você abrir alguma coisa aqui, principalmente se for vídeo, vai sair o áudio lá na sua gravação. Se você não quer, você desativa. Eu vou deixar o meu ativado. Aí, eu vou clicar aqui em REC. Quem está usando outras versões, tem algumas opções aqui que você pode selecionar, igual tem aqui, ó. Escolha a região. Aí eu venho aqui, ó, eu desenho a parte que eu quero que grave. Aí ele só vai gravar dentro desse quadrado aqui, ó. Tá? Ah, não, eu não quero gravar só o quadrado, quero a tela inteira. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui de novo e coloco a opção tela inteira. Aí, anotem que apareceu o quadriculado ali. Se tem algum pedaço que você não quer mostrar, tipo, eu não quero mostrar a parte de cima. Eu vou lá, ó, e baixo aqui. No meu caso, eu quero mostrar tudo, então, eu vou deixar tudo selecionado. Tá tudo bonitinho, funcionou o microfone, o webcam. Ah, e o webcam também, se você estivesse mexendo aí e mexer aqui também, é porque ela está funcionando. Vou clicar em REC. Ele vai me dar aqui 3 segundos. Começou a gravar. Nessa versão aqui, que é 2021, eu clico aqui no minimizar, se eu quiser. Ou eu posso deixar isso aqui na tela, pra mim saber o tempo que está correndo. Tá? É, eu acredito que você não está vendo isso que eu estou falando agora, né? Mas vai aparecer o... Ah, não, você vai ver sim. Você vai ver sim. Você vai ver esse carinha aqui. Mas é... Você pode gravar normalmente o seu com isso aqui, que não vai aparecer no seu vídeo depois. No meu vai aparecer, porque eu estou gravando com outro programa. Então, vai aparecer normalmente. Então, aqui está gravando. Vamos supor que eu quero gravar aqui como formatar uma frase aqui no Word. Então, pessoal, eu vou formatar aqui a palavra Brasil. Vou selecionar a palavra Brasil. Ele já vai liberar aqui pra mim o campo de formatação. Eu vou colocar aqui tamanho 72. Eu quero colocar verde. Negrito. Itálico. Sublinhado. Olha aí que bacana, é assim que faz. Se eu quiser, eu posso selecionar aqui também. E... Aqui, ó. Realça do texto, ó. Posso colocar uma cor. Colocar amarelo. Então, é assim que formata aí uma palavra no Word. Então, essa aqui foi a aula de como formatar uma palavra no Word. Aí, eu acabei de gravar. O que eu faço? Eu vou lá no meu teclado e pressiono a tecla F10. Pressionei o F10. Ele vai parar a gravação. Vai ter que olhar um momentinho. Deixa eu minimizar isso aqui. Minimizar aqui o Word. Olha, ó. Já tá aqui na tela, ó. Então, ele gravou aqui pra mim, ó. Tudo que eu fiz ali, ó. Olha lá. Formatando a palavra Brasil, tal. Então, eu vou achar aqui qual que é a parte que eu comecei a falar da... Que eu ia ensinar a formatar uma palavra. Acho que foi... Deixa eu ver. Por aqui, vamos ver. Então, anotem que mostra o áudio aqui embaixo, ó. Se eu segurar na tecla Ctrl do teclado e rodar a bolinha do mouse, eu consigo ver os momentos que não tem áudio nenhum. Por exemplo, esse aqui. Aqui, ó. Aqui começa um áudio. Olha que áudio começa ali, ó. Aqui, ó. Então, eu quero pegar o como. Será que vai ser aqui? Não. Vamos ver se é nessa outra montanha aqui, ó. Ainda não. Vamos ver essa maior. Aqui, ó. Achei, ó. Então, tá aqui, ó. Aí, clico aqui neles. Ó, clico no áudio, seguro o Ctrl, clico aqui no vídeo. Eu quero cortar o início lá. Então, vou deletar. Clicar aqui no áudio, no vídeo e vou deletar. Não se esqueça de segurar no Ctrl, tirar o zoom para ele voltar ao normal. Segura no Ctrl, clica nos dois e arrasta lá no início. Se você não arrastar, o seu vídeo vai começar com tela preta, até chegar na parte ali do vídeo, tá? Então, tem que arrastar para ele ir lá no zero. Aí, ó. Então, o vídeo vai começar assim, ó. Beleza. Já fez aqui a... Eu já fiz a gravação aqui da tela. Aí, vem agora a parte de melhorar o vídeo, né? Fazer algumas alterações aí nele. O que eu faço? Eu venho aqui, eu salvo esse projeto. Por exemplo, vou vir aqui na área de trabalho, vou criar uma nova pasta. Vou chamar ela de projetos-cantasia. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é... Como formatar uma palavra no Word. Então, esse é o tema do meu vídeo. Eu vou abrir. Aqui, se eu quiser, eu posso colocar o mesmo nome que está ali em cima. Então, eu já vou vir aqui em cima, vou dar um clique. Vou dar um Ctrl-C. Clico aqui, Ctrl-V. Beleza. Sempre quando você manda salvar, tem que esperar um pouquinho até aparecer essa mensagem. Ela apareceu? Dá um OK. Nunca marca essa caixinha, tá? Por quê? Porque muitas vezes você manda salvar o projeto e já vai... Você acha que já salvou e já vai clicar em alguma coisa aí para alterar. Aí ele gera um erro no seu arquivo, ou seja, você perde toda a gravação, tá? Então, é ideal você deixar isso aqui desativado. Ele está te falando aqui, ó. Beleza, já está salvo. Então, eu dou um OK. Aí sim eu posso fazer a alteração que eu quero. Então, não esqueça aí desse detalhe. Já aconteceu comigo de perder um projeto grande aí por não saber disso. Beleza? Salvei lá. Aí fiz toda a edição que eu queria, né? É claro que a parte de edição eu vou mostrar em outras aulas. Aqui é só para você aprender a gravar mesmo e salvar o projeto. Então, eu vou clicar aqui agora no exportar. Vou lá em arquivo. Vou escolher a opção aqui, ó. Em HD. 1080. Vou vir aqui na pasta projetos Cantasia. ou Cantasia, né? Como você quiser. Entro ali nele. Salvo. Ele já pegou o mesmo nome, ó. Como formatar uma palavra. Concluir. Agora, o que ele está fazendo? Ele está renderizando o meu vídeo. Ou seja, ele está pegando toda a formatação que eu fiz ali. E está criando o vídeo ali para mim. Aí vai depender muito aí, né? Do seu computador. Feche. Se você tiver com muita coisa aberta, fecha. Enquanto ele estiver renderizando. Porque daí ele vai renderizar mais rápido, tá? Então, a gente aprendeu aí. Como faz a gravação da tela. Como faz um corte rápido ali, né? E como faz aí para salvar o projeto. Opa. Dei um pause aqui. Ó, ele abre automaticamente o vídeo quando acabou. Aí eu vou fechar ele aqui. Vou dar um concluir. E vou fechar aqui o meu projeto. Ele está falando aqui que eu fiz algumas alterações. Vou colocar assim, não tem problema. E já está aqui o meu projeto, ó. Eu vou abrir aqui a pasta. Vou vir aqui. Aí aqui tem o projeto, né? Do Cantasia. E aqui tem o vídeo já pronto. Onde eu vou mandar para o YouTube. Ou sei lá o que eu vou fazer com ele, né? Mas já está pronto, ó. Se fosse uma videoaula, já está prontinha aqui a minha videoaula. Então, é assim que eu faço aí a gravação das minhas videoaulas. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Não esquece de dar like no vídeo. Se inscrever no canal. Segue a gente no Instagram aí também. Beleza? Valeu!